Música ...de baqueamento de processos que a gente fez com os requisitos da norma e os processos e os seus requisitos. Aqui a norma não está falando de nomes e sim de processos. Eu vou trazer para vocês um exemplo disso para vocês entenderem. Então, isso tem que estar claro dentro da sua matriz de responsabilidades. O que cada um faz e qual é a responsabilidade que cada processo faz. E aqui tem o exemplo que eu estava falando para vocês. Então, eu tenho todos os processos, todos os itens da norma, ou todos os processos e aqui os itens da norma. E aqui eu vou cruzando esses papéis e responsabilidades e autoridades dentro da minha organização. Então, quem é responsável pelo planejamento estratégico? Ah, o responsável pelo planejamento estratégico é a alta direção. Então, vou lá no processo de alta direção e vou deixar ele como responsável e sendo responsável e ele é a autoridade com relação a este processo, a este item da norma. Então, aqui vocês vão escrever, vão fazer esse cruzamento dentro das responsabilidades de cada processo com relação a cada item da norma. É o que eu indico para vocês, para ficar mais fácil para vocês fazerem essa correlação de responsabilidade e autoridade. O que você pode colocar ali, né, dentro deste, voltando lá no nosso exemplo, né, o que você pode colocar dentro desses quadradinhos aqui? Por exemplo, a pessoa simplesmente pode alterar, a pessoa só pode consultar, a pessoa pode alterar, consultar e melhorar, enfim. É dessa maneira que você pode determinar quais são as responsabilidades e autoridades em cima de cada um do... Eu dou o exemplo do item da norma, né, mas cada processo com o item da norma vai ficar mais fácil para você identificar. E sim, né, montou essa matriz, que é um exemplo, né, uma sugestão para você aplicar dentro da sua organização, dentro do seu sistema de gestão, montou isso, eu vou divulgar. Como que eu vou divulgar isso? Também fica a seu critério, posso colocar dentro de um manual, posso colocar dentro dos procedimentos, posso colocar no quadro de aviso, posso divulgar isso de maneira digital, né, dentro do meu sistema de gestão eletrônico, dentro do seu RP, aí fica dentro das possibilidades que você tem e dentro daquilo que você pode aplicar dentro da sua organização. O que eu aconselho neste momento é você criar um manual do sistema de gestão da qualidade. Isso era muito comum na versão anterior a 2015, na versão atual você não precisa, não é exigência da norma, você ter um manual do sistema de gestão da qualidade, mas eu aconselho, eu sugiro que você crie esse manual, onde você vai trazer todas essas questões que nós estamos falando dentro desse manual de maneira clara, para que todos possam ter acesso e você conseguir também treinar e capacitar os seus colaboradores com relação a este manual. Então é um manualzinho, também fica a critério seu de como criá-lo, mas você vai trazer estas questões que precisam ser comunicadas, precisam ser divulgadas com relação a esse planejamento do sistema de gestão de maneira contínua, de maneira eficaz. E aí você divulga, treina, capacita e distribui este manual para a organização e aí facilita um pouquinho o seu dia a dia. Bom, a gente encerra essa aula de hoje com esse comprometimento da alta direção e lembrando que a gente vai na próxima aula falar um pouquinho sobre planejamento. Então, bom, 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 bom.